Olá, comer e viajar! Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos compartilhar com você o Festival do Burger que acontece aqui em Limeira uma vez no ano, né amor? Exatamente, nessa época do ano de maio, né? Quem não gosta de hambúrguer, gente? Se você que gosta de hambúrguer, já curte, comenta e compartilha esse vídeo. Já marca para vir o próximo ano ou ainda dá tempo para chegar a esse ano? É isso aí, vamos lá! Já estamos aqui no estante da Let's Eat! Bora! O que você preparou para a gente, amiga? Eu vim com o Big Let's, que ele é uma releitura de um hambúrguer tradicional que encantou gerações, então ele é feito com carnê no 150 gramas. Eu também vim com o Bacon Burger, que ele é campeão também aqui na cidade. A gente já está aqui, ansioso para experimentar. Agora é a parte mais difícil, né? Comer! Comer! Bora comer, experimentar essa delícia, gente! Vou provar aqui para vocês o Big Let's, vou dar aquela mordidona de ogro, que vocês já sabem. Esse sabor eu acho que eu nunca provei não. Meu Jesus! Top! Show! Cadê a Lolo? Vamos ver essa ogrinha, se essa ogrinha vai sair bem com o Bacon Burger. Agora a gente está aqui no segundo stand, agora é com o ogrão. Vai lá, Rê! Vem aqui, a gente está aqui na barraquinha Crazy Smoke com a Camila e ela vai falar o que vem nessa gostosura aqui, ó. Aí, Camila! O pão, né? O hambúrguer, queijo palho, cebola caramelizada, alchonho e bacon crocante e o nosso molho especial aí. Será que está bom isso aqui? Não tem jeito de ficar ruim isso aqui. Está bonito, hein? Já estou louco para provar aqui, meter a dentada nisso aqui e bora provar. Só vai. Vamos ver. Você quer provar esse ou não, amor? Não! É o Enzo aqui. É o Enzo, até regaçou a manga aí, ó. A gente vai provar, esse aqui é o Enzo. Fala, o Enzo. Enzo é nosso sobrinho, filho dessa moça que está gravando aí, né? É isso mesmo. O Enzo dá uma mordida, depois o ogro, depois eu. É, a gente vai na mordida. O Enzo está na mordida, chega perto. Ó, ó, quero ver. Deixa eu ver. Eita, Donato! Nossa, que delícia! Deixa o tio provar com o tio para provar também. Meu Senhor! Eita, cada boca gigante. É uma geleia especial, é de Smith's Eve. É uma pimenta doce, né? Nossa, está sensacional. Gente, é tipo uma pimenta doce. É uma geleia. Para mim, já. É muito suculento. Bom demais, Camila! Smash! Eles trouxeram dois hambúrgueres para o evento. Os Gizianos e o Salabacon. E a gente vai experimentar daqui a pouco e mostrar para vocês hoje. Ó, para chegar nosso lanche, ó. Aqui tem um hambúrguer. E tem um pão, grarinejo, cebola roxa, bico, tomate e alpate. Olha isso, gente! É hoje que eu vou sair daqui com 10 quilos a mais. Amanhã academia sem parar, hein, amor? Bora experimentar essa delícia aqui e ver como é que está, né, pessoal? Vamos ver. Vai, amor, só vê. Vou lá. Dá aquela ventana gostosa. Meu Deus do céu! Está bem gostoso, hein, pessoal? Vamos ver. Está difícil de saber qual será o melhor da noite. Olha, bem suculento, carne no ponto. Maravilhoso, sensacional. Está bom demais, né, amor? Muito bom, gente. Fala, pessoal. Agora a gente está aqui no stand do Dallas Burger e nosso amigo trouxe aqui o hambúrguer do plantinho. Isso, exato. Hambúrguer de costela, capirinha original, bem com paqueado, sem bolo aqui espiar artesanal. Tem jeito de ficar ruim? Bora experimentar isso aqui porque eu estou com vontade, né? Bora! Vai, amor! Olha os olhos, você viu? Não, não. Muito bom. Muito bom, gente. Dallas, aprovado. Agora a gente está aqui no stand do Dallas Burger com o nosso amigo Glauvo. Ele vai falar o que vai vir nesse burger aqui, ó. O que vem aqui, Glauvo? É um pão brioche, carne, queijo, uma panceta defumada pela defumência da curteria e uma salada colesal com maçã dentro. Meu senhor! Maria, bora provar essa bebida? Bora! Você está colocando tudo para mim, tudo para você. Você não está comendo, né? Não, eu tenho que ser magrinha. Só que não. Estamos aqui no Rei Brasa, pessoal. O Bruno vai falar para a gente o que vem nessa delícia aqui. É o Burger do Dox. Burger 100% ao ano, 160 gramas, cheddar, fraldinha desfiada, gerente pimenta e cebola roxa. E aí, Bruno, caprichou para a gente, hein? Estou louco já para provar essa delícia, ó. Bora, dá aquela bocadona. Vai, amor, vai. Bora, vamos lá. Nossa, está tão suculento. Fraldinha desfiada. Nossa senhora, olha o brilho disso. Está brilhando mesmo. Vai logo que eu quero provar logo, amor. Deixa eu ver, mostra aqui para o pessoal. Volta aqui. É bom demais? Muito bom. Então vai logo que eu quero provar. Dá para retomar você? Segura aqui. Opa, chegou a minha vez. Se a minha mulher falou que é bom, eu confio nela. De ogrão para ogrão. Olha, dois ogrão. Bora. Eita. Chegou um intruso aqui, ó. Uhul. De novo no balogro. Bora comer, pessoal. Bora, experimentar. Para no quê? Está de novo? Vamos lá. Olha só isso aqui. Ah, pergunta para a Dani, amor. O que que vem? Olha o ogrão aqui, ó. Olha o ogrão, o que que vem? Maionese verde do quintal. Hambúrguer Angus. Mussarela. Bolo de porco defumado por 24 horas. Está sensacional. E o pico de galo. Vinagrete com abacaxi. Meu senhor. Bom, prova para ver se não é. Eu acho que eu vou levar o outro para casa. Demorou. Já gostei de ir. Então vai, o ogrão. Meu Jesus amado. Nossa. Está quente? Show de bola. Gente, está com a cara ótima. Eu amo essa versão, que é tipo, é pulha de porco, né? É defumado. Defumado. É o churrasco, o texano, que é o pulha de porco. A junção da comida mexicana, que é o vinagrete com abacaxi. Nossa. Então é várias cozinhas e o lanche só. Show. Não tem, né amor? Eu quero provar o remédio. Incrível. Olha pessoal, agora a gente está aqui no Rutz. Uma lanchonete de muita tradição limeira. Desde 1982. A Lili não era nem nascida ainda, coitado. Bebe? Nem estava no saco do papai. Fala aqui, ó. O Utsu vai falar o que vem nessa delícia para vocês. Então, boa noite. O Utsu não trabalha na fruta há um tempo. E esse hambúrguer que a gente fez especialmente só para o conteúdo do festival, né? É um grifo de maninha com três tipos de queijo. Queijo prato, queijo montarela, cordelone e moída junto para a carne. O queijo prato em cima, derretido aparitado. A rúcula e o toque especial que é na minha mesa da casa. Então, vamos para a melhor parte, né? O Utsu. O Utsu. Vamos provar? Bora lá. Mostra para a galera aí como que vem, bem recheadinho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu gosto de mostrar essa parte aqui, ó. É comigo mesmo, ó. Olha só. Eu amo lanche com rúcula, não sei vocês. Mas eu acho que colocou o grúcula e já deu bom. Eu vou provar. Se sobrar, o queijo ficará assim, farinho, beleza? Eita, show de bola. Por isso que vocês estão no mercado, hein, Cris? Quarenta anos. Mais de quarenta anos no mercado, gente. E aqui é bom. Quarenta e três anos. Quarenta e três anos, viu? Esse aqui é o Black Garden, que ele tem o pioche, o hambúrguer, o cheddar, a cebola caramelizada e a mulher no negro, que é o especial. Bora provar? Bora! Vamos lá. Vamos comer. É, agridoce. É. Caso muito bem. Show de bola. Parabéns. Aprovado, viu? Aprovado. Fala, pessoal. Agora a gente está aqui no estande do Seattle. Eles trouxeram a proposta do Tobolone Smash Burger. E a gente está esperando aqui que está pronto, né, amor? É. Só provar, né? Pessoal, agora eu vou provar aqui esse lanchão feito pelo Seattle. E enquanto isso, a Aline vai falando os ingredientes aí pra vocês. Gente, ó, esse é catupiry maçaricado, provolone, chapeado, bacon, maionese de bacon, dois smash. Aí vem o pão de brioche e a cebola caramelizada. Olha essa fumazinha, ó. Fumazinha especial. Tá gostoso, Ogro? Tá maravilhoso. Pessoal, agora a gente está aqui no quintal do Flavinho BBQ, que também está no evento com essa delícia. Vou falar aqui, vou ler pra vocês, que é muito ingrediente, né? Pão de parmesão, hambúrguer angus, barbecue, bacon, cebola crisp, maionese de fumada do Flavinho. Será que tá bom? Eita! Eu já sei que tá bom, que sempre a gente está lá, né, amor? Sempre. E o Flavinho, ele é especialista em defumação, né, amor? Nossa, é o melhor de mineira. De defumação, pra gente, é o melhor. Música Esse aqui é o famoso fodrão, gente. Quem não ama um fodrão aí, completamente recheado. A gente esteve aqui na festa ontem, era a maior fila do evento, né, amor? Com certeza. Gente, gente. Estava gigante. Então, olha só, esse aqui é o lanche. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o Benamonster, tá? Tradicional, pão tradicional, ketchup, mostarda, maionese, alface ou rúcula. A gente optou pela rúcula, né, amor? Isso. Tomate, cebola roxa, batata palha, hambúrguer. Eita, já até cansou de tanto falar. Com ele, com o clipe. Por isso que é grande assunto. Eu acho que eu nem precisava de morguer esse aqui pra provar pra vocês que é bom, né? Mas eu vou fazer esse esforço pra vocês. E é bem emprensadinho. Ai, que mordida gostosa. Esse lanche é muito bom. Ontem a gente já provou de verdade. É sensacional. Chegou o meu bravo, gente! Olha, tem até um chapéu personalizado. Chapéu não morreu, né? Não é personalizado. Gente, a Davinha vai explicar pra vocês o que vem nesse lanche. Gente, esse aqui é o Mano Bacon 2.0, pão de brioche, hambúrguer, creme de bacon, cebola trispe e mel. E, ó, comprando aqui, pra não comer e viajar, vocês vão ver o bravo, hein? Eu adoro esse salgadinho, pessoal, de verdade. Agora vamos ouvir, né? Essa, pessoal? Melhor parte, amor? Melhor parte. Bora lá. Vamos dizer o Rodrigo, né, amor? Aquela mordidona de ogro. Vamos dizer o de ogro, ó. Rodrigueira, vai lá participar, vê se tá gostoso. Vai, vai, vai. Tá com vergonha. O evento conta com brinquedos pras criançadas, gente. Então, vocês compram a fichinha, as criançadas brincam. Aí, ali, tem o lugar que você compra a sua fichinha e você fica com o cartão, que é um crédito que você deposita nesse cartão pra você gastar aqui. Aqui já é a parte da opção das sobremesas, que a gente não vai comer, porque estamos estourando, né, amor? Pelo amor de Deus. Aí, tem várias opções de docinho aqui. E ali, nessa barulheira, é o showzaço, pessoal. O Algrão faz questão de falar que aqui tem caminhão de chope. Tem várias bebidas, drinks também. E aí, vamos filmar um pouquinho do show ali com o pessoal. Bom, pessoal. Acabamos finalizando por aqui, meu amor. Com cinco quilos a mais. Olha o tamanho da barrigona. Mais tá valendo. O evento está ótimo. Não dá pra escolher um, meu amor. Todos que nós provamos, cada um tem sua identidade, sabor. É muito bom. Não dá pra escolher um especial, porque cada um tem a sua especialidade ali com o seu gourmet gostoso. Então, assim, tudo estava muito bom. E já fica a dica aí que o próximo ano você está aqui em Limeira, no Festival do Burks. Então, já fica a dica aí, beleza, pessoal? E segue a gente aí, curte, comenta, compartilha. Beijo! Beijo!